Voltamos, este é o nosso Guarujá Entrevista desta tarde aqui pela Guarujá. Hoje nós estamos falando de cinema, estamos recebendo três convidados especialíssimos aqui, o Zeca Pires, que todos conhecem, a Maria Emília de Azevedo e a Patrícia Teutônio, que estão trabalhando, estão divulgando a produção do Mulher Azul. É um curta-metragem, aliás, vocês vão abrir o fã da Universidade Federal, né? Não, o curta, o Mulher Azul vai estrear no dia 28, o fã abre agora, sexta-feira, dia 24. Mas o curta, o Mulher Azul é o curta-convidado, né? Ah, sei, tá, eu sabia que tinha uma relação com o curta. Nós recebemos aqui o pessoal da Universidade, da Secretaria de Cultura e Arte da Universidade, eles falaram do Mulher Azul, é um passante, hoje nós vamos conhecer melhor esta mulher. Que história é essa aí, Maria Emília? Mulher Azul, é um título instigante, né? É instigante, é, exatamente, é um título instigante. E esse azul, ele está mais relacionado com o sentimento, com a emoção, do que com o pigmento, com a cor, né? É um título metafórico. É um título metafórico, exatamente. É uma mulher que se isola em algum lugar, né? Que não importa exatamente que lugar é esse. E ela passa a vivenciar questões pessoais, né? E descreve essas emoções num diário. Então essa, basicamente, é a história do Mulher Azul. É ela escrevendo. É ela escrevendo. Algumas de suas emoções. Exatamente. Certo. E ela começa de um jeito, termina de que outro? De que outro jeito? Ela tem um começo, meio e fim? Sim, tem começo, meio e fim. Ela trata do quê? Da vida própria? Da própria vida. Das suas questões, né? Das suas inquietações, né? Da sua questão com o mundo, da sua relação com o mundo. E ela vai se auto-questionando. Certo. Há uma questão central, assim, pontual ou não? Não, não há uma questão pontual, né? É muito interessante porque esse filme, ele já nos surpreendeu quando ele ganhou o edital em 2007. Porque esse filme, ele não tem um apelo social ou histórico, né? Diferente até dos outros filmes que eu fiz. Ele é um filme que trata uma história simples, nesse sentido narrativo. Quer dizer, é uma história simples, muito simples. Mas é preenchida dessa inquietação feminina, né? Há pouco tu falavas da tomada do poder pelas mulheres, né? Num bom sentido, evidentemente. E tem muito disso, tem essa inquietação, né? O feminino tem essa inquietação, esse questionamento constante, né? Por isso, talvez, a nossa condição da sensibilidade, a nossa abertura pela sensibilidade, né? E a Mulher Azul, vamos falar com essa Mulher Azul aí. Como é que você foi buscar a personagem? A inspiração? É, como é que... Então, o trabalho foi feito através de conversas, principalmente, com a diretora, né? Com a Maria. E, na realidade, ao ler o livro, eu já me identifiquei bastante. Como eu tinha falado anteriormente, até me espantei, assim, saber que o título era escrito por um homem. Meu Deus do céu, mas como ele alcançou essa profundidade do sentimento feminino. É realmente uma coisa bem admirável. E como você alcançou também, né? Não, mas que pra nós já é inerente a feminilidade. Tudo que ele falou ali, que ele mencionou, foi muito facilmente diluído pela minha personalidade. Porque foi mais uma identificação do que uma busca. Sei. Talvez em momentos diferentes, talvez com objetivos diferentes, mas a mesma linha de sensibilidade que a gente realmente tem. Alguém já disse que não tem coincidência nesse mundo, né? Não, é. Por isso que eu mencionei... Engatadinho, né? Por isso que eu mencionei combinações positivas. Porque eu também não acredito... A gente falou muito sobre isso, né? Sobre acaso. Mas será realmente acaso? Porque, sabe, foi uma série de combinações, mais do que acaso, acredito. Te emocionou, então, fazer esse papel? Sim, sem dúvida. Legal isso. Foi muito bacana. E é um curta de quanto tempo? 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos. E a modalidade da exibição desse filme é como antigamente, antes do filme de longa? Ou é uma exceção especial? Onde é que ele será exibido? Olha, no fã... Eu acho até que o Zeca pode responder melhor. Mas no fã, ele provavelmente vai preceder a exibição de longas, né? Agora, é um filme que não vai para circuito comercial, porque é um curta-metragem, né? Infelizmente, nós não temos essa janela aberta no Brasil. Então, ele percorre um outro caminho. Percorre um caminho de festivais, de mostras, de circuito alternativo, né? E não circuito comercial. O Zeca pode até falar melhor sobre essa questão. É, não, é porque o curta-metragem, antes, em uma determinada época, era exibido antes do longa. Ela continua, mas não é... já entrou até em desuso e tal. E o curta-metragem, ele procura esse circuito alternativo, assim. E está achando seu lugar, talvez, assim, com esses pontos de cultura que o governo federal tem criado, que é uma vazão legal, TV, né? Também tem uma janela boa para o curta-metragem, mas o curta-metragem, ele ainda está por merecer uma melhor janela de exibição no Brasil. Então, precisamos aprender a fazer mais isso, né? Pô, tem tanta coisa vinda, assim. A gente, na verdade, eu recebo tantos assuntos aqui nesse programa, né? E a gente chega ao final, concluir o seguinte, que nós estamos aprendendo a fazer quase tudo nesse país, né? É um país... Somos muito novos, né? Exatamente, é um país muito novo. Nós tivemos essa experiência do Mulher Azul, que nos levou para a França para rodar um filme na França. E lá, exatamente, a gente aprende isso. A gente aprende que o nosso país é muito jovem. A casa que... Uma das locações, uma das casas que nós filmamos, era de 1.500, né? Então, quer dizer, a idade, né, do nosso país. Éramos índios, é? É, exatamente, exatamente. Então, assim, nós temos uma outra proporção. E nesse país, Brasil, nós precisamos reaprender muita coisa e ainda desenvolver muita coisa, né? Tem muito o que fazer. E entendendo assim, a gente também entende melhor que o país não é ruim, ele é novo. Ele é novo. Ele é novo. Ele é novo mundo ainda, né? Essas coisas que são ruins que nós estamos passando aqui, a Europa já passou por ela. Exatamente. Esses processos todos. Esses processos conflitantes, né, e sociais, enfim, já houve isso na Europa. E não se cria praticamente nada se não tiver uma crise, né? A gente já leu isso aí, isso está escrito, né? É, exatamente. Mas, vocês todos agora, existia uma gíria, antigamente, que a gente dizia, está tudo azul, né? Lembra disso? Alemão, né? E aí, parece uma coisa, está tudo azul. Em alemão, né? E este é um filme que trata desta mensagem, assim, uma mensagem positiva ou não? É, então, então, né? Então, esse azul... É um azul turquês, pelo menos. É um azul trúmbeu, né? Na verdade, ele trata dessa inquietação, como já falamos, feminina. Então, ele não tem essa conotação do tudo azul, tudo maravilhoso, tudo bom. Não. Ele é um azul questionador. Ele é um azul que vai muito profundamente nessa essência dessa personagem, né? Ele não é um filme feminista, né? Não, não, não é um filme feminista. Não tem nada a ver, né? Não, não, não. Porque uma mulher azul... Não, não. Ele não é um filme azul. O bordão seria uma mulher rosa, né? Mas aí é um bordão pobre demais, né? Aliás, eu ouvi falar que essa questão do azul e rosa, né? O homem e a mulher, na verdade, é o contrário mesmo. No Oriente, era o contrário, quer dizer... E para suavizar o yin e yang, houve essa troca. E veio para o Ocidente, assim, o rosa para a mulher e o azul para o homem. Mas era o contrário, né? Isso é uma grande bobagem. É muito interessante. É uma grande bobagem, né? Meu Deus. Não é um filme feminista. Há pais que esperam filhos com um quarto amarelo. Não tem bobagem. Olha só, né? Mas eu ia dizer que não é um filme feminista, mas é um filme de muita feminilidade. Claro. Muito. Muito sensível, né? Nesse sentido, né? Muito bom. Bom para a gente aprender, né? É um filme com ela, né? Claro. É, isso é muito interessante quando a gente fala da questão feminina nas artes e, enfim, nos governos agora também, né? Porque eu acho que é ainda um grande aprendizado para todos nós, né? Claro. Independente do gênero, enfim. Um aprendizado para as mulheres mesmo. Para as mulheres mesmo. Chegar onde estão. Para as mulheres mesmo, né? Aqui e ali, às vezes, chegam meio desajeitadas, né? Não sabendo bem como fazer, né? Mas é importante que estejam chegando. É, isso é muito importante. Eu acho que há uma quebra de paradigma mesmo, né? E é muito importante, gente, hoje ter uma presidente mulher porque isso muda. Necessariamente muda o paradigma, né? E somos tão caretas de vez em quando, né? No sentido de que não se sai do lugar, né? Não se tira do lugar nada, né? Exatamente. Somos machistas, né? Na verdade é isso. Temos essa referência masculina, né? Que muitas vezes está fechada, né? Na ancestralidade, enfim. Então, o feminino abre um pouco essa condição. É muito importante a gente se abrir para essa nova... Esse novo conceito, né? Um passo para frente, né? Um passo para frente. Bom, chegamos ao final. Parece que a gente começou há um minuto atrás, né? Mas o papo é bom e isso é que importa, né? Zeca, muito obrigado, viu? Mais uma vez. Eu que agradeço, eu. Por tudo. Maria Emília, muito obrigado, viu? Olha, muito obrigado. Foi muito bom te conhecer. É, também. E eu adoro rádio. É? É, eu adoro rádio. Aliás, dizia já lá o slogan há muitos anos atrás. O brasileiro não vive sem rádio, né? Quem é que não tem um radinho à pilha em casa, né? É maravilhoso. Obrigada. Patrícia, muito obrigado, viu? Obrigada também pelo espaço. Faltou dizer que a Patrícia é aeromoça também. É. É aeromoça, olha só. Vocês podem encontrar a Patrícia nos voos da TAM, né? Então, então. E agora nos voos do Curta. É, claro. Tá certo. Vamos nos concentrar no Curta agora. Bom, aproveitando a deixa, né? Vamos voar para outro programa. Ficamos por aqui. Esse foi o Guarujá Entrevista. Voltamos numa próxima. Obrigado a todos. Até mais.